Estamos de volta com a parte 3 da história dos Ikari Orioles E o personagem central desse vídeo é a Leona Algum tempo antes do torneio King of Fighters, Hayden encontrou uma vila que sofreu um destino atroz Todos os aldeões foram horrivelmente mortos, exceto uma garotinha chamada Leona Hayden a adotou e a criou não só apenas como filha, mas também como soldado Decidido se afastar do torneio, Hayden designou Leona Ralph Clark para entrar no torneio de 1996 Afim de investigar Gizzy Howard a intenção de entrar no torneio Leona acabou sendo enfrentada por Gwen Yates E ele acabou revelando para ela que ela tinha um sangue de Orojo Fazendo com que ela se preocupasse com o futuro Entre o torneio de 1996 e 1997, Ralph Clark e Leona foram designados para as missões de campo de batalha Mas devido ao estado conturbado de Leona, Ralph fingiu em competência profissional para solicitar uma folga Cuidando da sua nova companheira de equipe, Ralph a lista no torneio de 1997 a fim de animá-la Durante os eventos do torneio, no entanto, ela recuperou sua memória do passado e ficou angustiada com eles Perto das finais do torneio, Leona foi vencida por Riot of the Blood Traduzindo no português, motim do sangue Ou seja, ela ficou possuída E com isso ela acabou atacando seus próprios companheiros de equipe Sendo subjugada e com Orojo selado Leona reflete sobre sua vida e tenta suicídio cortando a sua própria garganta Mas Ralph a impede e a encoraja a continuar Pra você que assiste até aqui, muito obrigado E a gente se vê na última parte Até lá E a gente se vê na última parte